Comigo que o vídeo na hora do almoço é jogo rápido e eu montei pra vocês um banco de imagens da Royal Info de Imalaia 450 que tá pra ser lançada E nesse vídeo vocês vão ver imagens que não passou em nenhum canal aqui do Brasilzão, beleza? É vídeo mesmo, não é fotinha não, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Mario e gente, é o seguinte hein, é o seguinte Nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito da Royal Info de Imalaia 450 Eu sei que já é um tema um pouco batido, já tem vários canais aí que mostraram fotos da moto Mas eu não vim aqui mostrar apenas fotos, tá meu padrão? Eu vim falar mais a respeito da moto e eu separei um banco de imagens, eu não, o editor separei um banco de imagens aqui pra gente E a gente vai ver essa moto e você vai poder ver essa moto como você nunca viu ainda aqui no YouTube brasileiro Eu acho que somos o único canal que faz vídeo desse jeito aqui no Brasil, né? É, trazendo banco de imagens, vídeo mais diferenciado Então eu peço pra você a sua inscrição aqui embaixo, deixa a sua inscrição E a sua inscrição e o seu like que mostra pra plataforma que o nosso conteúdo é relevante, beleza? E se possível comenta aqui embaixo de qual moto você quer que a gente faça um banco de imagens Que a gente faz sem problema nenhum, beleza? Então é isso, fechou? Então, ó, vamos pro vídeo então Mas antes, eu quero falar pra você um negócio Segura o corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele Chama ele lá, faça uma cotação pra você que vale muito a pena 30 anos de mercado, meu filho Bom, e antes de eu mostrar as imagens pra você Deixa eu mostrar uma curiosidade aqui que eu não vi muita gente falando, tá? Essa matéria aqui foi publicada lá no nosso site, no nosso portal de notícias Porque não sabe, temos um portal de notícias agora também E eu peguei esse furo de reportagem lá na Índia E olha isso daqui, a Royal Enf de Himalaya 450 deixa pra trás um veículo de observação Ou seja, um carro espião A velocidade maior de 140 km por hora, meu parceiro Aqui tá o print, né? Mas aqui, ó, eu coloquei o vídeo também Pra ficar aquele negócio legal, né, meu parceiro? Vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui, rapidão Vou tirar o áudio, né? Pra gente ver o vídeo com mais calma E olha aqui, pra você ter uma ideia A moto tá andando suave, vou dar uma adiantadinha E, como vocês estão vendo, eles estão aqui numa avenida Os caras tão andando muito rápido Você pode ver a velocidade que os carros passam E aqui já tá mostrando, ó 130 km Mas, Marlos, você falou 140 km Então, espera, Badão, espera Tá vendo que a velocidade tá aumentando? A Royal Enf de Himalaya tá segurando Tá andando legal E, ó, 140 km por hora 140 km E tá indo embora, meu amigo Ó, tá indo embora a motinha Tá aqui a Royal Enf de Himalaya Solta a Ebanóis o banco de imagem Com aquela musiquinha, ó, bacana Vai, solta a Ebanóis E, ó, 30 km por hora E, ó, 30 km por hora Tchau, tchau, tchau Você pode virar E aí Você pode virar E aí O que é isso? Os amigos, como vocês estão vendo aí, essa moto da Royal tá andando fácil, né? Tá andando legal, tá andando bem demais e ela tem um design que é show de bola, né? Como vocês estão vendo aí no vídeo, a gente pode reparar que é um sistema de iluminação full LED nessa moto, né? E pra quem não sabe, ela também tem 40 cavalinhos. É uma moto ali que tem o seu lugar, né? Tem o seu glamour ali, não tem como. É uma motinha bem bonita e pra quem gosta desse segmento, pra quem é fã da Royal principalmente, vai ter uma moto agora com um motor decente, né meu amigo? Um motorzão que vai andar ali com 40 cavalos. Não que eu tô falando que os outros motores não sejam, pelo amor de Deus. Mas se a gente pega as motos da Royal com os motores, né? 20 cavalos, 24 cavalos aí e tudo mais, a gente pode ver que agora na atualidade, né? Tem agora esse motorzão com 40 cavalos e tá fazendo jus, né? A 400, a nomenclatura ali 400. Porque temos aí Scrum com 411 aí, Scrum com 411. E temos a cavalaria que temos na moto, né? Mas essa aí, pelo que tudo indica, vai ser um motão, meu amigo. Vai ser um motão. Vai andar fácil. Não sei como tá no vídeo aí que eu mostrei pra vocês. Anda fácil mais de 130 km por hora. Anda legal, né? Eu vi alguns sites lá na Índia falando que a velocidade de cruzeiro dela é 130 ou até superior a 130. Que ela vai andar ali sem esforço nenhum. Muitas coisas sobre essa moto ainda não estão divulgadas, tá bom? Mas tem vários sites na Índia que tem esses bancos de imagem que eu tô mostrando pra vocês agora. E eu queria agradecer o editor que fez isso aí pra gente, tá? O editor que faz todo esse trâmite aí e bola toda essa edição linda demais que vocês estão vendo aí. Ele pega vários vídeos e faz esse compilado aí. Acredito que aqui no Brasil nós somos o único canal que explora essa possibilidade. Eu acho, né? Eu posso estar errado. Mas eu acho que aqui no Brasil nós somos o único canal que faz essa edição aí. E como vocês estão vendo, vai ser uma moto que aqui no Brasil... Quanto que vocês acham que vai chegar uma moto dessa aqui no Brasil? Comenta aí pra mim. Quanto que vocês acham que vai chegar uma moto dessa? Ó, eu... Comparado a Royal Envid aqui no Brasil, eu não consigo nem me atrever a chutar quanto que sua moto chegaria aqui no Brasil. Mas eu quero a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo pra nós o que você achou desse vídeo, desse banco de imagens que eu achei muito bacana. Eu gosto demais de fazer vídeo assim e tem que tirar o chapéu pro editor também, que o editor é bala, meu amigo. O bicho é... O bicho é... Olha, é sacudido. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!